E com vocês, todos os anos, aqui na Expocrato Muniz Artesanato. Gente, olha, eu vi a exposição lá em Barbalha, na Festa do Pau da Bandeira, e tá aqui marcando presença. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá aqui o movimento do Muniz, aqui, marcando presença? Qual a edição, já aqui, na Expocrato? Aqui eu não lembro bem a edição, mas eu acho que tá fazendo 80 anos o parque, né? O parque. Eu já tô com 9 anos aqui, vindo com o parque. Os produtos aqui no parque. Ó, gente. E graças a Deus, muito bem aceito. Muito bem aceito. Também, olha, por que que é bem aceito? Olha o detalhe dessas obras de arte feita, qual lugar mesmo de? Cascavel. Cascavel, ó a tampinha. Olha o detalhe. Cascavel, viu, no Ceará, que tem Cascavel, no Paraná, mas é Ceará. Olha essa aqui, ó, show. O detalhe, gente, é muito lindo. Eu tava já procurando aqui o Muniz, porque todos os anos estão aqui, olha, mostrando pra vocês aqui o conjunto de xícaras. Olha os copos. Só tem Cascavel, Ceará. E aqui, ó, olha a cuspuseira. Mostrando com detalhe pra você aqui, olha. É uma venda certa, porque vale a pena. Você que quer ter no seu lar, presentear, mostrando. Olha, o que é isso aqui? Um cofre. Meu Deus, que coisa diferente. Então, se vocês querem entrar em contato, saber mais informação, Muniz, artesanato, tá aqui, olha. Tá aqui na Expocrata, até o dia 21, mas você pode acessar aqui o Instagram, as redes sociais, os telefones pra contato aqui, Muniz, mostrando pra vocês essa obra de arte aqui, olha. Que show. Olha esse detalhe. Muito lindo. Olha esse daqui, essa bandeja. Gente, muito lindo. Ó, olha desse lado aqui também. Eu sei que vocês, quando chegarem aqui, olha, vem pra Expocrata, vem pra Muniz, artesanato, pelas vias do Cariri.